meu amorzinho da minha vida tudo bem amor hoje nessa semana eudora né que estamos aí na semana maravilhosa dona eudora maravilhosa também você que é revendedor e consumidor você que ama as coisas da eudora já se inscreve fica por aqui minha amiga porque estamos no meio da semana um vídeo somente com eudora né e hoje vamos falar uns batons não tenho muitos batons não tenho muitos mas eu tenho aqui não mostrar pra vocês eu falar um pouquinho de cada um tá e falar o pigmentação durabilidade enfim deixa o like do amor óbvio se você gosta de batom se você é uma batonzeira ou se você gosta também da eudora tem produtos eudora compra rebende deixa o like do amor se inscreve no canal minha vida fica por aqui que a semana está muito maravilhosa com esses produtos tá vamos começar então eu vou começar por esse que está na minha boca que é maravilhoso eu uso uma linha muito maravilhosa que é aqui o batom velvete mate na da eudora glen tá uma linha boa e uma linha chique né ele é um batom retrátil ó e era cor pink que essa cor que eu tô aqui muito bonito o que eu gosto nesse batom primeiramente que ele realmente é totalmente mate ele é bem mate que tem as vezes eu boto até um balme embaixo um pouquinho de balme e depois eu venho com ele porque ele é tão mate que é difícil até de passar nos lábios entendeu então por isso que eu gosto de as vezes passar um balme por baixo para poder deslizar melhor a esse batom ele é retrátil ó também ele sobe assim ele é muito bonito uma cor muito bonita a gente que é moreno negro fica lindo nosso tom de pele também vou colocar aqui do lado para vocês poder ver como ele é forte pigmentado olha é super pigmentado super bonito e cara ele não sai da boca não sai você come bebe dorme acorda o batom tá lá mesmo se você ver com um contornete depois tirando ainda fica uma corzinha no fundo sabe então a durabilidade dessa linha gente velvete mate é muito incrível ele não sai real o dia inteiro então eu amo essa linha por conta disso porque ele tem uma durabilidade muito boa você come recome como de novo o batom continua lá a não ser que você faça que o que eu faço às vezes que passar um balme aí vai ficar um pouquinho mais cremoso mais fácil de poder espalhar e aí também fica mais faz hora de tirar mas mesmo assim quando você tirar o batom vai ficar uma coisinha embaixo da gente que a pigmentação desse bicho aqui ó é muito poderosa e eu amo essa cor pink porque fica bonito né nosso tom de pele ó eu gosto muito os olhos até como sombra também porque como eles são bem mate dá certo também como sombra então se a gente não posso comprar aquela paleta de cem reais da Eudora né cem reais da paleta da Eudora que a gente faz passo batom nos olhos como blush esse que também dá muito certo porque ele é bem sequinho esse é o batom retrato e o pink da linha velvete mate da Eudora e ainda nessa linha tem uma outra coisinha aqui que é o terracota também do velvete mate ó também da cor e ele também é muito bonito eu gosto de fazer na verdade degradê com essa cor aqui eu não vou eu não vou tirar e vou colocando na boca como disse para vocês ele não sai completamente não vai alterar na cor então vou ficar colocando aqui do lado no braço ó que é melhor ó eu acho esse daqui mais cremosinho do que o pink eu acho que varia de acordo com a cor dos batons porque esse daqui eu acho ele bem mais mó fácil de espalhar do que o pink ele é seco 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 esse eu acho mais maleável os dois não tem cintilância tá nenhum em outro são todos opacos não sei se a linha toda é opaca mas esses dois que eu tenho aqui eles são opacos ó deu uma limpadinha nele são opacos mas essa cor aqui eu acho ela mais fácil de deslizar sabe ela é mais fácil de deslizar do que o pink o pink é mais secão mesmo e olha que cor bonita eu gosto de fazer um degradê com os dois fica muito bonito a durabilidade é tão boa quanto também demora para sair também quando a gente tira também fica um fundinho dessa coisinha aqui porque a pigmentação é muito boa né ainda de batom lápis e por último dos meus batons lápis eu tenho esse daqui que foi o primeiro que eu comprei da marca e eu me apaixonei uso ele de várias formas inclusive essa semana gravei vídeos de maquiagem aqui no canal usando eudora eu usei ele em várias funções que é esse daqui batom lápis vindo da meia-noite ó é da eudora color mate olha só ele também é bem seco bem bem seco vou colocar aqui pra vocês também ver a cor dele ó ele é bem vinho bem bonito eu amo esse batom por conta também a durabilidade dele também tem uma durabilidade muito top muito boa ele é lindo fica lindo como várias coisas como sombra como blush fica muito bonito eu adoro ele por conta da praticidade também consigo usar ele de várias formas então isso é ótimo nosso dia a dia né eu só com esse batom consigo usar ele como sombra como blush como batom mesmo que a função dele enfim ele é muito bonito esse vinho da meia-noite da eudora color mate lindíssimo também e por último dos meus batons eu tenho esse daqui que é o outro ele é mate também da eudora sou a cor dele mate cabernet é assim que fala cabernet não sei tá escrito aqui ele é muito lindo ó vocês vê ó eu nem usei inclusive esse daqui eu ganhei da minha amiga ó e eu nem usei ele ainda vou fazer um suote aqui com vocês acho que eu vou fazer do lado do pink porque como já tem esse daqui eu acho que vai aparecer igual será que eles são iguais de colocar aqui do lado ó e ainda não usei ele mas ele também parece ser muito bonito olha ele é um pouquinho mais aberto deixa eu ver e é pouco parecido com esse né é um pouquinho mais escuro só mas olha que lindo gente vou fazer uma meio que usando ele muito bonito muito lindo maravilhoso não sei a durabilidade dele tá eu vou estar usando e daí eu vou te faz uma make aqui juntas não sei e eu peço com vocês mas ele fala que ele é mate embora olhando assim ó ele é mais molhadinho do que os outros tá ele consegue ser mais molhado do que esses daqui super seco então ele deve ser mate mas aquele mate mais confortável né que não é nem cremoso e nem tomate esturricado que eu gosto também mas olha ele é lindo né fica lindo nos lábios como vocês viram foi colocando o valor de cada um deles aí eu acredito que todos eles ainda tem no catálogo ainda tem na eudora eu coloquei por cima para você dar uma olhada e foi isso meu amor os meus batons lindos da eudora eu tenho só esses quatro aqui por enquanto tenho só quatro batons da eudora mas eu consigo fazer muita coisa com esse batom gente muita coisa real e usar eles de muitas formas sabe isso eu acho interessante porque a gente aproveita mais os produtos né e aqui as cores tuba dos batons lindos maravilhosos gente amo todas essas cores nosso tom de pele fica muito bonito ó e vale muito a pena porque são batons que vai render muito né durar muito tempo esses aqui ó rende a vida e dá para usar de várias outras funções né então é muito bom e pronto meu amor se foi o vídeo mostrando os batons que eu tenho da eudora como vocês viram não são muitos mas os que eu tenho aqui eu amo e uso todos eu acho isso muito importante né aí existe um monte de batom igual eu tenho muitos batons aqui mas eu confesso que nem todos eu uso tanto e esses quatro da eudora todos eles eu uso bastante e de várias formas eu finalizei o vídeo mas eu voltei aqui porque tava aqui limpando o meu braço e olha só gente como é que ainda fica as cores eu passei já três algodões com água micelar e o negócio não sai é o quarto algodão que vou passar agora para tirar e para você dizer que negócio fica ó ele não sai com facilidade tá vendo ainda fica o quarto algodão quarto que eu tô usando para tirar né que vou gravar outros vídeos e eu meleco todos então tem que tirar ó agora que saiu mas depois de quatro algodão molhado então para vocês verem se fixou bem aqui óbvio fixado também muito bem nos lábios é maravilhoso esse batom se você gostou do vídeo não esquece do like cheiroso do amor minha vida se abre no canal também como eu disse no começo do vídeo é uma semana toda só papiando sobre eudora então vocês se inscreve no canal fica aqui com a gente tá bom beijo no coração lindo cheiroso maravilhoso colorido a gente se encontra amanhã às vezes continua amanhã saímos juntas ainda falando de eudora tá espero beijão até lá